Nunca pensei que seria feita de trouxa como fui com você Mas poxa, quem é que diria que o cara perfeito que trazia buquê Quebraria todas essas promessas, me enganaria com uma mentira dessas E dizia que me daria tudo que eu merece o mundo Mas sabe o que ele me deu?